Cíntia, eu tenho um problema com o cachorro, que acabaram de abandonar, sem um molho. Está com uma ferida muito grande, cheia de bicho, onde é um molho, sabe? Será que a gente consegue alguma coisa para ajudar? Está bem aqui. Eu fui tentar dar um pouco de ração, de água, alguma coisa, e ele meio que me assustado, um pouco assustado, com medo. Ele caiu nesse buraco aqui, na lateral da minha casa. Não sei se você consegue ver ele lá embaixo. Lá, mas... Tchau, tchau. Tchau. Ei, veita, rapaz. Veita, relaxa. Você tá salvo agora. Isso. Relaxa. Tá bom? Ó, gente, tadinho. Ele quer carinho, ó. Deixa eu ver o carinho aqui na barriga. Ó, né? Carinho aqui na barriga que você quer. E isso. Você vai na barriga que você? En barriga. Ó, ó. Ó, ó. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma